Neste 24 de maio, a Câmara aprovou por ampla maioria o texto do relator Aldo Rebelo para o novo Código Florestal. Agora o projeto segue para o Senado. Há 12 anos o Legislativo tenta construir um novo Código Deputado. Que mudanças você destacaria do Código de 1965 para o texto recém-aprovado na Câmara? Na verdade, o Código de 1965 já nem mais existia, porque foi tão alterado que o que restou do Código foi quase que apenas o título. A pressão de ONGs internacionais, que passaram quase que a legislar no Brasil, por decreto, medidas provisórias, portarias, resoluções do CONAMA. A mata ciliar, que era de 5 até 100 metros, foi alterada para 30 até 500. A reserva legal, que só era exigida nas florestas, e em 20% da área de floresta passou a ser exigida em 20% da propriedade, ou 80% da propriedade, como é o caso da Amazônia. E isso tornou ilegal quase toda a atividade agrícola no país, levando o governo do presidente Lula a fazer um decreto suspendendo essa legislação. E nós tivemos que enfrentar o desafio de construir uma legislação adequada à realidade, porque a legislação atinge principalmente os pequenos produtores. Como esse lobby ambientalista não queria abrir mão do monopólio de legislar sobre esse assunto, resistiu muito, e todos, aparentemente, se surpreenderam quando 410 deputados de todos os partidos, inclusive com o apoio do governo, votaram favoravelmente ao meu relatório. Por quê? Aqueles que acusavam do relatório ser um relatório ruralista foram surpreendidos por quê? Porque agora têm que responder se os ruralistas têm 410 votos na Câmara dos Deputados, do PCdoB, do PDT, do PSB e do PT. Eles sabem que não têm. Se os ruralistas tivessem 410 votos na Câmara, nem seria eu o relator, nem seria esse o relatório. Não haveria reserva legal de 80% na Amazônia, nem 500 metros de mata ciliar em Rio, com mais de 600 metros de largura. O que ficou demonstrado com esses 410 votos foi que a Câmara dos Deputados mediou o conflito entre o setor rural e o setor ambiental. A diferença é que o setor rural aceitou essa mediação e o lobby internacional ambientalista não aceitou e ficou acusando um relatório equilibrado de ser um relatório ruralista. Por essa razão é que não surpreende o apoio, porque foram 410 votos contra 60 e poucos. Na votação da urgência do Código Florestal já tinha sido demonstrado esse apoio, porque foram 399 votos favoráveis e apenas 18 contrários. O que muda para o Brasil com a aprovação desse relatório? O que muda é que nós teremos a legislação ambiental de maior proteção de todo o planeta, seremos o único país do mundo a ter reserva legal e nenhum outro, seremos o único país do mundo a ter mata ciliar que começa em 30 metros para pequenos córregos e vai até 500 metros, que a Europa não tem, os Estados Unidos não têm. Qualquer jovem, qualquer pessoa pode encontrar naquele programa do Google e seguir a Caia, o Rio Mississipi, o Danúbio, o Reno, o Sena e vai ver o que é que tem de mata ciliar nesses rios. Mata ciliar de uva, de repolho, de couve-flor, de beterraba, de soja e reserva legal, aonde tem. Aliás, é difícil você encontrar mata nativa na Europa. Enquanto nós temos 60% do nosso país coberto de vegetação nativa, de florestas, de campos gerais, de caatinga, de cerrado, os europeus e os americanos têm perto de zero de vegetação nativa. Então, nós continuaremos a ter esse patrimônio natural, mas teremos também a nossa agricultura legalizada, o que o lobby dos agricultores americanos e europeus não querem, porque concorrem diretamente com a agricultura brasileira. O que esteve em debate e ainda está não é se a mata ciliar do Brasil é 30 metros ou 50 ou 100 ou se a reserva legal na Amazônia é 80% e 20%, porque esse debate não existe no mundo. Primeiro porque não há essas florestas na Europa e não tem mata ciliar nos Estados Unidos e na Europa. O debate verdadeiro é se o Brasil tem soberania para usar os seus recursos naturais, seu solo, seu subsolo, sua fronteira agrícola, para ser uma potência ambiental, mas também agrícola, ou se nós vamos ser tutelados pelos interesses da agricultura rica, do primeiro mundo, da Europa, que quebrou a agricultura mexicana, quebrou a agricultura africana, a americana quebrou a agricultura mexicana e acham que também podem quebrar a nossa. E isso, naturalmente, nós não pudemos admitir. Agora, para além do movimento metalista internacional, também aconteceram críticas ao relatório aqui no país. Como você vê essas críticas? A crítica nasce, muitas vezes, da boa fé e da preocupação com o meio ambiente, que é natural e é generosa. Às vezes, nasce do interesse corporativo, porque hoje o ambientalismo é uma profissão muito rentável, dá muito dinheiro, pareceres sobre estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto de meio ambiente. Tudo isso, hoje, é uma consultoria muito cara. Paga com dinheiro público, porque o preço desses relatórios e desses estudos são incluídos nas obras e no orçamento que o poder público paga, e que paga esses escritórios privados. A outra coisa também é fruto da ignorância. Eu vi esse debate. Mas vai transferir para os Estados o poder de legislar sobre essa matéria? Lamentavelmente, a Constituição do país não é um best-seller, não é um livro muito consultado. Mas quem se der o trabalho de consultar o artigo 24º da Constituição, o inciso 7º, que diz que a União e os Estados podem legislar sobre proteção da natureza, meio ambiente, fauna, flora, florestas, que a União traçará as normas gerais sobre essa legislação, o Estado tratará das normas específicas. Onde a União não tiver norma, o Estado terá essa norma subsidiária, e onde a União tiver uma norma, o que preside é a norma da União. Não precisaria colocar isso no meu projeto, porque isso já está na Constituição. Então, é uma discussão inócua. Fruto da má fé de uns, que conhecem a Constituição, mas não dizem, e dá ignorância de outros. A anistia, a anistia que está em curso, é a anistia dada pelo presidente Lula e pelo ministro Mink, que suspendeu todas as multas, suspendeu a legislação. Hoje, nenhum produtor está obrigado a ter reserva legal. Por quê? Porque ele não pode ser multado por não ter reserva legal. Porque o governo concluiu que, se for embargar a propriedade que não tem a reserva legal, só no Rio Grande do Sul embargaria 99,45% de todas as propriedades. Então, o governo suspende a entrada em vigor de uma lei que deveria estar em vigor, e nós estamos exatamente tentando resolver a situação de forma que a lei possa ser respeitada, possa ser aplicada e o agricultor possa ficar na legalidade. Ontem, em nota, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, elogiou muitos dos pontos aprovados no seu relatório, mas também fez críticas. Entre as críticas, além da emenda 164, que tu acabaste de citar, há ausência de parâmetros para diferenciar a agricultura familiar da patronal. Como você vê isso no relatório aprovado? Porque nós acolhemos as emendas da CONTAG não exatamente na forma que a CONTAG desejava. Ou seja, quando nós colocamos na lei que os pequenos agricultores, aqueles proprietários de até quatro módulos fiscais, não estão obrigados a arrancar lavoura para plantar mata, toda a agricultura familiar está incluída aí, sem exceção. O problema é que não está só a agricultura familiar, porque a agricultura familiar, no conceito legal, exige um corte pela renda da propriedade e um outro corte que é a do trabalho assalariado. E nós temos, no sul do país, principalmente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, um grande contingente de pequenos proprietários que não são agricultores familiares, porque muitas vezes têm uma renda um pouco acima, não têm o Pronaf, mas que têm uma renda média de um a dois salários mínimos por mês e que nós não poderíamos prejudicá-los, porque eles não são grandes, nem são familiares. A CONTAG queria exatamente o conceito puro de agricultura familiar. Nós estendemos na Amazônia, conforme a CONTAG queria, que nos municípios onde mais de 50% da área já é reserva natural, terra indígena, parque, unidade de conservação, a reserva legal seria reduzida para 50%. A CONTAG queria 30%. Nós asseguramos que na Amazônia, os proprietários de até quatro módulos, que são proprietários com áreas maiores do que no sul e no sudeste, também tivessem benefício da mesma lei. Então, nós não tínhamos como fazer duas legislações para a questão florestal, uma para a agricultura familiar e outra para o pequeno proprietário. Nós procuramos fazer isso conjuntamente e, naturalmente, a CONTAG preferiria que fosse feita exclusivamente para a agricultura familiar. Agora o projeto, então, segue para o Senado. Qual a sua expectativa? Que seja aprovado no Senado, que o Senado se puder aperfeiçoar, aperfeiçoe, mas acho que a Câmara, ao oferecer 410 votos de todos os partidos, com exceção do PSOL e do PV, já mostra que o projeto tem sustentação, tem força e tem capacidade de se defender no Senado e sofrer alguma alteração que melhore, porque é natural que as coisas sempre possam ser aperfeiçoadas. No dia da votação do projeto, a sua declaração foi, eu quero que esse projeto seja aprovado, porque eu não aguento mais amarrar e desamarrar esse fecho de lei e colocá-lo nas costas. Qual é a sensação agora do projeto aprovado? É dever cumprido? É quando você se desencumbe de uma tarefa difícil, às vezes até penosa, porque foram muitas viagens pelo interior do Brasil, desde a fronteira sul, lá no Rio Grande, até a fronteira com a Venezuela, lá no estado de Roraima. Eu não fui apenas às capitais, eu fui ao interior, subi a Serra do Tepequém, lá na fronteira com a Venezuela e a Guiana, para verificar lá uma área onde as pessoas estavam enfrentando dificuldades com a questão ambiental. Fui lá no interior do Mato Grosso, lá em Novo Progresso, no Pará, lá no semiárido do Nordeste, na região de Petrolina, fui a Corumbá, lá na região do Pantanal, eu percorri o Brasil inteiro, desci a caia do rio Purus, de barco, para me reunir com as comunidades ribeirinhas, comunidades de 30 famílias, de 20 famílias, religiões que sobrevivem ali daquela cultura da floresta, como o Santo Daime. Fiz oração, inclusive, na igreja do Santo Daime, lá na comunidade de São Sebastião, no Rio Purus. Então, eu andei pelo interior de São Paulo, de Minas, cumprindo o meu dever de conhecer a realidade do país. Conversei com dezenas de pesquisadores da Embrapa, pesquisadores de universidades, da Federal de Viçosa, de Lavras, do Pará, de Santa Maria. Então, eu acho que isso, as negociações difíceis também, com os ambientalistas, com os agricultores, cada um querendo, legitimamente, que as suas ideias prevalecessem. E é como você amarrar e desamarrar um feixe de lenha, e sair com ele ali, até uma hora em que você quer entregá-lo no destino final. Então, eu acho que isso é o sentimento de se desencumbir de uma tarefa difícil, mas que eu abracei porque achava que era importante para o Brasil, para a população. Tenho certeza, como militante do Partido Comunista, que esse projeto não prejudica nenhum interesse do povo brasileiro, nenhum trabalhador, nenhuma dona de casa, nenhum agricultor brasileiro, nem pequeno, nem médio, nem grande, não prejudica ninguém da cidade, nem do campo. É um projeto que favorece o Brasil, que favorece o nosso povo, que precisa do meio ambiente, precisa da produção de alimentos, de arroz, de feijão, de proteína, de carne, de frango. Tudo isso é bom para o povo. Agora, eu sei que contraria interesses externos, que tem muita influência no Brasil, tem influência na mídia, tem influência nessas ONGs, em setores desinformados da nossa classe média, mas eu não poderia deixar de defender o que eu achava justo por contrariar esses interesses. Eu sou legislador do Brasil. Os legisladores europeus defendem os agricultores europeus, o americano defende o americano. Eu não poderia defender um produtor de soja americano para prejudicar um brasileiro. Esse serviço, se querem que alguém faça, eu não sou a pessoa indicada. Está certo. Muito obrigada, deputado. Obrigado.